E aí galerinha, estou aqui com o teste do Call of Duty no Galaxy A20, beleza? Bora lá para o vídeo. Vamos ver se o Galaxy A20 aguenta rodar esse jogo pesado, galera, que tem um gráfico muito top. Estarei testando aqui tudo no outro, beleza? Bora então para o vídeo sem enrolação. Já estamos aqui no lobby, galera. Vamos ver as configurações. Mais áudios e gráficos. Olha, ele setou baixo e médio. Vou topar aqui tudo no alto. Botar o médio. Deixar médio mesmo e deixar baixo, mas médio. Profundidade de campo. E é isso aí, sombra está ativado. E bora ver como vai estar rodando, beleza? Bora lá. E agora, pessoal, vou mandar aquele salve para vocês, beleza? Lembrando que peguei os comentários dos últimos vídeos. Então já vai deixando seu comentário aí que no próximo vídeo você aparece, beleza? Então, bora lá. Quero começar mandando um salve para o Rafael Alves. E o teste do Call of Duty vai sair quando, Mito? Já saiu, cara. Você está até assistindo o vídeo aí. Opa. Bora lá para o próximo. Salvezão para o Antonilson. Fala, meu parceiro. Salve para nós. Está aí, Antonilson. Lembrando que ele é o dono do Galaxy A20, galera, que eu estou testando. Um salve para o Ron FF. Passando no vídeo do Mito. Opa. Galera, dá uma força para o Ron lá. Ele tem um canal que está começando agora aí, beleza? Um salvezão para o Mestre K. Opa. Top parceiro. O Mestre K também tem um canal aí, galera. É das antigas aí no canal. Salvezão para o Chiminés. Mano, você pode conseguir o salve. Opa. Está aí. Salve. Um salve para o Chiminés. Chimin... Chimineses. Epa, que nome doido. Bora lá. Manda salve no próximo vídeo, por favor. Um salvezão para o Gustavo Gamer. Bora continuar aqui. Um salvezão para o Marco FF. Opa, eu já sou fã. Oi. Opa, valeu, Marco. Tamo junto. Um salvezão para o B4 Cincy. Salve, mano. Vou compartilhar o seu canal. Valeu. MFVKK, não sei o quê. Eita. Um salve para o Bart Omito. A lenda. Opa, o quê? Salvezão, Bart. O Bart também tem um canal aí, galera. Quem quiser visitar lá, dá uma força para ele. Joga muito. Opa. Um salve para o Levi Fernandes. Deixa o like. Isso aí, cara. Olha o Levi falando, galera. Deixa o like no vídeo. Não vai esquecer, não. Um salve para o PlayerS113. O cara já joga de merda foda. Salve. Salve, Player. Tamo junto. P4 Carlos. Top, mano. Salve para o P4 Carlos. Quero mandar um salve também para o MGP Clip. Salve. Patim XL Gamer. Salve, Tec Noz. Seu canal é foda. Opa. O Patim também tem um canal aí, galera. Quiserem dar uma força para o garoto lá. Um likezão, Tec. Tamo junto. Salvezão para o Felipe e Gameplay. E quero finalizar os salves aqui, mandando um salve para o Chaves. Que top, Tec. Parabéns, irmão. Tamo junto. É nóis. Valeu, Chaves. O Chaves tá sempre fortalecendo aí. Tamo junto. É nóis. E esses foram os salve, galera. Não se esqueça de comentar aí. Deixar o seu like no vídeo, beleza? Bom vídeo para vocês. Fui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pensa num gráfico bonito, mano. Quero morrer logo. Já tá com cinco minutos, mano. Trava não. Dá para jogar de boa. De mapa enorme. Tô andando aqui tem meia hora já. É nóis. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ele ia morrer Que é bom que salvou o Rude Meu Rude ia estar aqui Tudo durão Já botou